Ocorrinha Ocorrinha Não é mais do que eu morrer, por isso eu morrer, não darei a ser amada. Porforia, onde você se escondeu, me responda o motivo desse adeus. Porforia, onde você se escondeu, me responda o motivo desse adeus. A sua ausência me desnortir, você me sentiu, quando está perto de mim. Porforia, eu lhes estou tão, meu coração insiste, vou te amar até ao fim. Porforia, onde você se escondeu, me responda o motivo desse adeus. Porforia, onde você se escondeu, me responda o motivo desse adeus. Eu que fui muito feliz com ti, não mereço o destino, de ver a amada. Nosso amor é mais do que eu morrer, por isso eu morrer, voltarei a ser amada. Porforia, onde você se escondeu, me responda o motivo desse adeus. Porforia, onde você se escondeu, me responda. Quasy, me responda a ser amada. Porforia, onde você se escondeu, me responda o motivo desse adeus. Asking. O motivo todos vocês se escondeu.